Ventei roubando a cena Eu venho na batida, minha bandida é zica do meu tema Mas é pesado, nós vem bravo, nós vem da raiz Mas veio dos tocos, das quebradas, nossa diretriz DNA de negro, trama, vindo já sana Sou trem das onze, moro longe, chego de manhã Nove meu clã, meu divã, metizã, minha vilã, minha cristã Meu islã e meu doutupã Minha palavra é um trilho, na carga esperança Sentimentos que eu compartilho Sem descarrilho, andarilho, mano, sou cigano Um da cabana, um recamina, burana tocando Nós é o pano, a corrente, nós é a caranga Nós é cartola, a carta e o pente guardado na manga Meu nome sanga, uma figa, uma ruda, uma muda Uma bala na agulha, amigo, não se iluda Falsos profetas vão guardando de um em um milhão Você na fila do auxílio, aguardando ilusão Quanto mais pobre, mais o risco, mais que tem se corre Quanto mais grito, mais se fode, mais os pretos morrem Quanto mais alto, mais o topo, maior é a queda Quanto mais sujo, mais escoto, mais cheiro de merda Todos em busca da moeda Paga, segue, carrega, vai Mas já soldado, sei que a sua luta continua Dia de preto e logo cedo, sei quem tá na rua Tá no busão, tá na van, tá no trem lotado Tá acorrentado desde quando ainda era escravo Tá no balcão, no centrão, tá lá no farol Em cima da CG, na CP, na chuva e sol Seguindo o mesmo ritual Parcial, crucial, um recalque, tal Se você quer a liberdade, diz eu quero ser livre Se você quer a liberdade, diz o que cê pensa Pra mim ser livre é estar onde nunca estive Pra mim ser livre é não ter que ter uma sentença Ser livre é correr atrás da sua recompensa Ser livre é possuir a calma e a paciência Ser livre é curtir onde o sol se pôs Ser livre é ouvir Origens Parte 2 E aí E aí VDI roubando a cena Eu venho na batida, minha bandida é zica do meu tema Mas é pesado, nós vem bravo, nós vem da raiz Nós veio dos tocos, das quebradas, nossa diretriz DNA de negro, drama, vindo já sana Sou trem das onze, moro longe, chego de manhã Nove meu clã, meu divã, mente insã Minha vilã, minha cristã, meu islã e meu Deus do pão Minha palavra é um trilho, na carga a esperança Sentimentos que eu compartilho, se descarrilho Andarilho, mano, o seu cigano